Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar o melhor sachê pra cachorro. Bom e barato ou melhor? Excelente e barato, era tudo que tu tava precisando. Aproveita e me diz qual sachê que tu dá pro teu cão. Comenta aqui e me diz se tu tá gostando dele ou não. Nesse vídeo eu vou te falar qual ele é, vou te dizer o porquê e porquê que eu gosto tanto dele e acho ele top de linha. Porque muito cuidado família, tem sachê sendo vendidos no mercado brasileiro que vou te contar. Tem até o Caramelo 4. E nesse vídeo eu vou te falar, tem uma empresa que eu fui comprar um sachê, olhei Caramelo 4 e não acreditei. E era muito, muito, muito mais caro que esse que eu vou te falar. Nesse vídeo tu vai aprender muito e vai descobrir afinal qual é o melhor. E não deixa de ver os melhores sachês. Depois que tu olhar esse vídeo, dá uma olhadinha nesse, vai ser um complemento. E quem sabe tu pode utilizar outras opções pro teu cão também. Já compartilha, deixa o like, te inscreve e ativa aqui ó, esse sininho. Tem cada vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Professor, fala logo qual é esse sachê que é tão bom. Vou te falar família, é o Golden Gourmet. Esse sachê pra mim é o melhor custo-benefício do Brasil. Ele é o legítimo, excelente e barato. Pra você ter uma ideia, vamos falar do valor que é o que eu tô fazendo tanta ênfase. 85 grama dele está R$13,50. Tu concorda comigo que é barato? Comenta aqui. E agora eu vou começar a te dar outros pontos. Além dele ser barato, ele é o sachê que a gente denomina como completo e balanceado. Ele é tão bom que ele é capaz de substituir uma refeição do cachorro. Ou seja, aquela refeição que ele comeria a ração, você pode dar só o sachê. Tu acredita nisso? E por que eu falo? Porque nem todos os sachês são completos e balanceados. Ou seja, a maioria deles vai servir somente como petisco. Esse Golden Gourmet vai ser tanto pra petisco, como ele pode também substituir uma refeição completa. Exatamente porque ele é completo e balanceado. Top de linha. E pra melhorar mais ainda, ele não tem transgênico. E pra melhorar mais ainda, ele não vai ter conservantes artificiais. Eu não vi BH nem BHT nele. Ou seja, top de linha. Quando tu pensa que já tá bom, tu te aprofunda mais. O que que tu vê na composição? Carne de frango. Família? Carne de frango. Carne mecanicamente separada de frango. E ainda vai ter pescoço de frango sem pele. Ou seja, é uma excelente opção. Uma excelente composição. Carne de verdade. Uma composição que a gente pode afirmar top de linha. Será que o sachê que tu dá pro teu cão é tão bom e barato? Pensa nisso. Ele também vai ter algo que eu gostei muito. Ele tem 86% de umidade. O que é excelente. E não vai ter o caramelo 4. Esses dias eu tava passando e eu vi grão plus sachê. Olhei atrás e vi o caramelo 4. Não acreditei. E era muito mais caro que o golden gourmet. Só pra você ter uma ideia. Ele tem 7.5 de proteína. Pra sachê achei bom. Lembra? Ele é uma categoria. Prêmio especial. Mas ele se comporta. Ele tem níveis. Ele tem composição de super prêmio. Me vou dizer mais. Tem super prêmio. Sachê super prêmio. Que não tem a qualidade que o golden gourmet tem. Ele vai ter 3% de extrato etéreo. E vai ter 72 calorias pro sachê. O que eu achei muito bom também. E você pode oferecer tanto junto com a ração pra complementar. Como separado. E qual que é o melhor professor? Depende do teu cão. O primeiro ponto é. Tem cães que são muito exigentes. Se você misturar o sachê na ração. Daqui a pouco ele não quer mais a ração. Ele vai querer só o sachê. Então pra esses tipos de cães. Eu prefiro dar o sachê separado. E nunca misturar com a ração. Ah mas professor. O meu cão. Comi de tudo. Não tem problema com isso. Então nesses casos. Eu até vou. Optar por misturar. Botar um pouquinho na ração pra ele. Não tem problema nenhum. Eu até posso. Como ele é completo e balanceado. Substituir uma refeição. Desde que é claro. Você respeite a quantidade que ele precise. Pra aquela refeição. Etcetera. 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 Tu já usou o Golden Gourmet pro teu cão? Gostou? Não gostou? Comenta aqui. A gente também falou muito sobre o pre. Sobre o sachê da Premier Orgânico. Família. Ele já é uma linha super premium. E também está excelente. No vídeo de início. Eu te falei. Olha os melhores sachês. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Que tu vai gostar. Eu também falo do sachê da ND. E vários outros. Tu vai te impressionar com a qualidade desses sachês. Que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu também queria saber. Quais outros sachês. Que tu quer que eu faça uma resenha. Quais outras rações. Comenta aqui. Porque eu vou trazer. Agora uma informação importante. Todo mundo me fazia uma grande pergunta. Professor. Como que eu posso saber. Se a ração é boa. Antes de gastar. De comprar ela. Porque na maioria das vezes. A pessoa olha a propaganda. Olha os influencers falando. Olha a embalagem. E pensa. É top de linha. Eu vou comprar. Ela compra. Vai dar pro cão. E vê que não é nada daquilo. Então como é que é o pulo do gato. Pra gente separar a ração ruim. De ração boa. Nesse vídeo aqui. Eu te dou passo a passo. Pra te escolher uma ração. De excelente qualidade. Se tu olhar esse vídeo. Pode ter certeza. Que vai aumentar. Sobremaneira. A possibilidade. De tu comprar uma ração boa. E deixar a ração ruim de lado. Olha. Porque vai te ajudar. E agora eu te peço. Compartilha esse vídeo. Deixa o like. Te inscreve. E ativa aqui. Esse sininho. Tem cada vídeo importante chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o que? Com muito cachorro. 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 Para continuar fazendo conteúdo. Trazendo rações. O canal depende de contribuições. A chave pix do canal é. EnsinaDog. Arroba. Gmail.com Você pode ajudar. Mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.